Fala galera, tudo beleza? Hoje nós vamos mostrar aqui a comparação de preços da AliExpress contra os preços da Temo. Vamos mostrar para vocês aqui na prática se os preços da Temo estão como prometido. Sabemos que a Temo vem prometendo não ter intermediadores, no caso é unir você, comprador direto do fabricante. Ou seja, não tem a pessoa que pega na fábrica e vende dentro da plataforma. E sim, ele pega a plataforma da Temo, vai direto aos fabricantes e vende para você. Então, teoricamente, ele é para ser bem mais barato do que o próprio AliExpress. O AliExpress muitas vezes tem intermediador, tem lojas que pegam dentro da fábrica e revende dentro da plataforma. Então, nós vamos bolar um vídeo aqui bacana para vocês. Eu separei quatro produtos, tanto do AliExpress quanto da Temo, iguaizinhos. Lembrando que o site da Temo e aplicativo não tem muitos produtos assim como tem hoje o AliExpress. Então, está faltando muita coisa ainda até lá. Lá na Temo, eu já vi que tem muitas coisas naquele estilo baratinho, né? Aquela coisa que a gente pode chamar de muambas, né? Tem muita coisa baratinha, mas aquelas coisas que não tem muita qualidade a gente fica com certa dúvida. Agora, produtos realmente que tem uma marca, que tem uma qualidade que nós já conhecemos, não tem muitas opções. Mas eu separei quatro produtos aqui, tanto do AliExpress quanto da Temo e nós vamos ver as diferenças de preços a partir de agora. Então, eu já peço para você deixar o like, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas e após a vinheta, vamos lá começar a fazer a comparação da Temo versus AliExpress. Aqui nós já estamos aqui no aplicativo da Temo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, já tem alguns cupons de desconto para você fazer suas primeiras compras, né? R$16,00 de desconto em R$160,00, R$40,00 de desconto em compras acima de R$240,00 e também R$75,00 de desconto para compras acima de R$315,00. O que é legal porque esse cupom de desconto acaba colocando os produtos, né? Desse valor de R$315,00 abaixo dos R$52,00, né? Que você vai pagar apenas o ICMS, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, antes de mostrar os preços aqui que eu já coloquei no carrinho, tanto da Temo quanto do AliExpress, eu quero falar para você, dar uma dica bacana para você que ainda não tem uma maquininha de cartão, né? Que cobre uma taxa de juros bacana, eu uso e recomendo a IL com taxas excelentes, galera. Só para vocês terem noção, você pode comprar as maquininhas da IL tanto para CNPJ quanto para CPF. Se você não tiver CNPJ, não tem problema, ela aceita CPF sem problema, não tem meta de faturamento, como também você vai conseguir aí ter taxas excelentes e parcelar em até 18 vezes para o seu cliente. O plano, gente, o D mais um, que é o plano para você receber no dia seguinte, ou seja, vendeu hoje, recebe no dia seguinte, independentemente aí se é feriado, se não é dia útil, você recebe no dia seguinte mesmo. Então, a taxa para 12 vezes está 9,28%, ou seja, gente, taxas excelentes. E caso você seja mais apressadinho aí, galera, né? Você vai ter uma taxa de juros aí para receber na hora, né? O plano D mais zero, vendeu, em poucos minutos a grana já está na sua conta, de apenas 10,55% esse parcelamento para 12 vezes para recebimento na hora. Vendeu, já recebe instantaneamente na sua conta aí para você transferir para onde você quiser. Então, uma dica bacana, 30% de desconto com os links que vai estar aqui na descrição. Então, vamos lá, galera, já estou aqui com alguns produtos no carrinho, né? Eu vou começar por o primeiro produto aqui e vamos comparar com o preço no AliExpress. Então, aqui está o nosso primeiro item, que é um relógio da Skimming, né, galera? Relógio da Skimming, sabemos que é uma marca própria lá do chinês e é uma marca muito boa, gente. São relógios de prova d'água, com resistência aí 5 a tempo, você pode tomar banho tranquilamente. Então, eu preferi pegar os produtos que tenha realmente mais qualidade, né? Que nós já conhecemos e que tem uma marca, né? Tem por trás um fabricante realmente de marca. Então, vamos lá. Aqui na Temo, vocês podem ver aqui, ó, tem várias cores, né? Os preços vão variando de acordo com as cores, como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem rosê, tem preto com dourado, dourado preto. Vamos aqui com o menor preço, gente, que é o prata, de R$61,17, né? Aqui já tem algumas informações, envio grátis para todos os pedidos. E aqui, gente, no AliExpress, bora ver, ó. Lembra aqui, ó. R$61,17 para esse relógio na Coprata. Vamos para o AliExpress, galera? O mesmo relógio, vamos colocar aqui na Coprata. Vamos ver se os valores também mudam, de acordo com a cor, como vocês podem ver aqui, ó. Mas no AliExpress, na Coprata, está saindo por R$35,00. O frete é grátis, porém, sabemos que na página de hoje nós temos que unir R$100,00 em compras. Mas não vamos levar em consideração, porque na Temo também nós não conseguimos comprar apenas o relógio, né? Nós temos que ter um valor mínimo. Porém, galera, ó, R$35,00 no AliExpress. E aqui, R$61,00. Praticamente, quase que o dobro. Sem contar que no AliExpress nós temos o desconto moedas, que aqui é 2%. Usando o nosso Bolt, você vai conseguir aumentar esse desconto moedas aqui para, muitas vezes, até mais de 50%. Vai depender do modelo, né? De produto que você está querendo comprar. Então, aqui, vocês podem ver que o AliExpress ganhou tranquilamente, né? Aqui não está um preço tão atrativo como eles prometeram, né, gente? R$61,17 contra R$35,96. Então, nesse primeiro quesito aqui, o AliExpress ganhou com muita folga. E agora vamos para o segundo item aqui, galera, que é esse painel de carga, gente. Para você carregar o seu aparelho celular, né? Eu escolhi um produto mais baratinho para a gente comparar também com o AliExpress. Lembrando que o valor que eu estou colocando aqui, ó, da Temo, é o menor preço que eu consegui pesquisando dentro da plataforma, né? Então, R$27,47. Eu vou mostrar agora para vocês aqui no AliExpress quanto que está saindo o mesmo produto. Vocês podem notar que é o mesmo produto, galera. Muda só a questão aqui da tela, né, ó, da foto, né? Eles colocaram aqui uma animação nesse aqui, né? É tipo uma grama e aqui é a mesma foto, porém, colocaram aí algumas diferenças, né? Somente na foto, mas é o mesmo produto, galera. Então, no AliExpress está saindo a R$27,72. Comprando acima de 10 peças, sai a R$20,52. Então, um produto bem legal aí para quem faz aventuras aí na natureza, não tem um carregador, né? Um Power Bank pode levar só lá R$23,72 do AliExpress contra R$27,47 da Temo. Apesar de ser um valor bem aproximado, mas tem uma diferença aí bem, bem legal. Aproximadamente aí, ó, R$4,00 de diferença para um produto barato. Isso aí significa já bastante coisa, galera. Porque se fosse aí a cada R$23,00 desse, uma diferença de R$4,00, se fosse um produto de R$200,00 ia dar uma diferença muito maior, né? Então, o AliExpress aqui, mais uma vez, ganhou tranquilamente R$27,47 da Temo contra R$23,72. Lembrando, mais uma vez, são os valores menores que eu encontrei em ambas as plataformas. Então, em ambas as plataformas aí, são os menores preços que eu consegui. Isso aqui é o segundo item, o AliExpress ganhou mais uma vez. E agora, o nosso terceiro item aqui para a gente fazer uma comparação, galera. Essa caixinha aqui da TG, né? Uma caixinha bem bacana, o pessoal está comprando bastante. Tem até vídeo, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, um vídeo dessa caixinha no AliExpress, que tem no AliExpress mesmo, né? Então, é bem bacana. Aqui no site da Temo, olha só, ambas as cores estão saindo nos mesmos valores aqui, como vocês podem ver, ó. Eles têm uns gatilhos aqui, de quase esgotando, para pressionar você para comprar. Mas, olha só, R$ 81,98 o valor dela na Temo, né? Aqui fala que é enviado aqui, ó, pela Temo, né? Pelo fornecido aqui, o fornecedor, no caso, é a TG, o próprio fabricante, né? Segundo a Temo. Bora ver no AliExpress quanto é que está saindo, galera? No AliExpress, a mesma caixinha está saindo por apenas R$ 38,86. Aí, eu tenho um desconto moedas aqui, que nós podemos conseguir, né? Um desconto ainda maior. Então, você veja a diferença. R$ 38,00 contra R$ 81,98. Bora ver aqui as cores e se muda os valores. Olha só, a vermelha está saindo ainda mais barata, galera. R$ 36,84. Mais da metade, né? O preço da Temo. Ou seja, mais que o dobro o valor da mesma caixinha de som na Temo com relação ao AliExpress, galera. Então, não estou entendendo muito bem, porque a Temo promete aí ser os melhores preços, né? Eu sei que a estratégia dele de ser o aplicativo mais barato, eu já entendi, né? Em poucos dias aí, usando o aplicativo, eu já entendi por que o aplicativo é o aplicativo mais baixado, né? Do mundo, vamos dizer assim, em relação a aplicativos de compras internacionais, né? Então, isso aí fica para o próximo vídeo para eu mostrar para vocês. Então, está aqui o AliExpress, mais uma vez, ganhou tranquilamente aí, né? Está muito alto o preço na Temo. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso último item, o quarto item aqui para vocês verem. E o nosso quarto item é essa caixinha de som aqui, portátil, né? A X-Double, X7, 50 watts de potência, né? Então, aqui vocês podem ver, é o menor preço que eu consegui na plataforma da Temo, né? Não tem tantas opções ainda, como o AliExpress tem. Mas eu peguei já para a gente poder ter uma base de valores aí que a Temo cobra para os usuários da plataforma. Aqui fala que só tem apenas mais uma peça, né? Hoje, galera, está saindo por R$317,24. Promoção relâmpago, aquela coisa toda que eles colocam aqui, ó. Fornecido pela X-Double, né? Que é o próprio fabricante e enviado pela Temo. Então, aqui vocês podem ver R$317,24. Lembrando, esse é o modelo X7, 50 watts. No AliExpress tem esse mesmo modelo, certo? Porém, eu encontrei um modelo de upgrade, né? A X8, de 60 watts e com preço ainda mais barato. Olha só esse aqui, gente. Essa aqui é a X-Double, X8, certo? De 60 watts. Ou seja, já é upgrade dessa caixinha aqui. Vocês já podem notar aqui a diferença, ó. Então, é bem mais bacana ela aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Praticamente a mesma caixinha, porém, ela tem o upgrade aí, né? Com relação à potência. Ela já é mais alta. E aqui, mesmo sendo a upgrade, está saindo por R$217,82. Fora o desconto moedas que nós conseguimos com o nosso Bolt. Que aqui está dando apenas 2%, como vocês podem ver aqui, ó. 2%. Só que com o uso do nosso Bolt, esse desconto aí aumenta ainda mais, né? Então, R$213,82 contra R$317,24 aqui do produto na Temo, né? Como você vai comprar, vai pegar aquele desconto lá, você consegue até quase que igualar o valor. Mas, porém, é apenas para a primeira compra. No Aliexpress, lembre-se que nós não estamos usando nenhum cupom de desconto, né? Se tiver alguma promoção rolando, esse preço aqui pode ficar ainda mais barato. Então, não vou considerar o cupom de desconto. R$213,82 do Aliexpress contra, no caso aqui, R$317,24 da Temo, gente. Então, realmente, nós temos que pensar duas vezes antes de comprar na Temo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa aqui o comentário se você já fez alguma compra na Temo, né? Eu estava com expectativa muito grande de comprar na Temo, porque vinha prometendo aí preços realmente muito bons, né? Já é sucesso de vendas, principalmente nos Estados Unidos. Então, se é sucesso de venda lá, a tendência era que fosse realmente muito bom com relação ao Aliexpress os preços, né? Mas, como nós podemos observar aí, não está tão vantajoso assim não, galera. Eu diria até que desanimador fazer compras na Temo, ao menos agora de momento. Eles entraram agora, né? Com os pedidos aí para a gente fazer compras, né? Direto do Brasil. Vamos ver se vai ter alguma atualização. Mas, no momento, o Aliexpress, sem dúvida nenhuma, continua sendo a melhor opção para você fazer suas compras. Principalmente aqueles produtos aí que têm uma qualidade melhor, já de marca, né? A Temo eu vi aí que tem muitas coisas baratinhas, aquelas coisas que não têm marca. Podemos dizer assim, buambas, né? Mas, mesmo assim, eu vejo que o Aliexpress ainda ganha em muitos produtos para esses itens. Então, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Compartilha, deixa o like. Deixa também aqui o seu comentário. O que é que você achou do nosso vídeo? O que é que você achou dos preços na Temo? Ficamos por aqui e aguardo, claro, todos vocês. Em um próximo vídeo, aqui, mais dois vídeos bacanas para vocês continuarem assistindo aqui o nosso canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho